Fala família, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como e por que utilizar o capotrache, tá joia? E qual é a importância de você escolher um bom capotrache, tá joia? Bom, eu sou o Gabriel Rodrigues, tenho certeza que essa aula vai ser muito útil porque você pode pensar talvez eu não uso capotrache, não tem necessidade, mas a verdade é que é muito importante você saber porque uma hora você vai precisar utilizar isso aqui e vai com certeza salvar a sua pele em muitos momentos, tá joia? Bom, não se esqueça se ao final dessa aula você quiser aprender um curso onde você consiga tocar violão na tua igreja se a sua igreja estiver precisando muito de alguém que toca, eu sei que as igrejas estão com muita falta de música isso porque já aconteceu comigo, não tinha músico, não tinha quem tocasse, eu precisei entrar lá de última hora e assim, eu criei esse curso pra poder aumentar os músicos na igreja, aumentar os tocadores de violões e que as pessoas consigam realmente tocar na igreja de uma maneira fácil, prática e rápida, tá joia? Então eu criei o curso, o passo a passo do violão gospel, então você pode ser um aluno meu e eu posso ser o seu professor, vai ser uma honra ser seu professor é só você clicar no link ao final dessa aula e garantir o nosso curso passo a passo do violão gospel o nosso concurso do zero, pra você que sonha em tocar na igreja, ajudar o seu ministério, seu líder e ajudar o reino de Deus, tá joia? Eu espero que você participe, tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, tá joia? Então vamos lá Pra que que serve o capotrache no violão, né? Antes de saber pra que que serve, é muito importante eu te falar algo que às vezes a gente acaba não comentando por conta da correria Na hora que você for escolher um capotrache, é bom você escolher um bom capotrache, tá joia? É claro que dá pra fazer capotrache de todos os jeitos Eu já até fiz aqui no canal uma aula onde eu ensino você fazer um capotrache com um lápis ou com uma caneta, tá? Eu só tô falando assim, isso é pra alguma necessidade Por exemplo, você quebrou seu capotrache na hora, você esqueceu Aí dá pra você fazer com uma caneta, com um lápis Mas é muito importante que você tenha um bom capotrache com você Principalmente se você estiver buscando melhorar no violão Se você já tá tocando na tua igreja, já tá fazendo algumas apresentações, alguns eventos É importante você sempre ter um acessório, uma pecinha dessa na tua bolsa Mas escolha uma pecinha de qualidade, tá? Tem vários tipos, tem os de plástico, tem os de um material ali meio estranho, meio diferente Mas esse aqui ele é de alumínio, tá joia? Olha como que ele é forte Ele é todo emborrachado Ele tem uma borracha, uma pegada bem bacana quando coloca no violão E ele é excelente Então escolha um capotrache bom Esse aqui é de alumínio Se você quiser na nossa loja, a loja é da Groove A minha loja, uma loja que eu tenho muito carinho Ela tá na promoção Esse capotrache, essa peça, ela tá na promoção E você pode garantir o seu A gente envia pra todo o Brasil, tá joia? Independente de onde você mora, seja no norte, no sul, no sudeste A gente envia pra todo canto do Brasil E eu tenho certeza que você vai amar Um capotrache muito forte, de alumínio mesmo E vale muito a pena esse investimento É muito barato, tá joia, gente? É uma peça pequena, então sai muito barato Até o envio, muito barato Mas vale muito a pena você comprar algo de qualidade Isso aqui vai durar pra vida toda Então você compra uma vez, é só você não perder Que você vai durar pra sua vida toda, tá joia? Então tá com uma promoção especial Pra você que é aluno, inscrito do canal É só você clicar aí também no link E garantir o seu capotrache Eu vou deixar aí na descrição, tá joia? Um capotrache de alumínio Um capotrache de qualidade, tá joia? Vamos lá Pra que que serve esse capotrache? Um capotrache no violão Você vai colocar ele A maneira certa de encaixar ele É sempre você apertar Por isso que eu falo também um capotrache com qualidade Se você escolhe um capotrache ruim Ele não vai apertar todas as cordas Então você tem que prestar bastante atenção Ver se realmente o capotrache está pegando todas as cordas Esse capotrache ele é muito bom Então eu tenho certeza que ele já apertou todas as cordas Mas se é um capotrache meio ruim Você vai ver que às vezes ele não vai apertar isso aqui Ou não vai apertar a última Então por isso que eu falo da vantagem de você ter e comprar um bom capotrache, beleza? Mas aqui nesse caso, só pra você entender Você sempre tem que colocar ele Ele sempre tem que apertar todas as cordas, tá? Tem que apertar todas as cordas no seu violão, beleza? E qual que é a pegada? O que que ele faz com o seu violão, esse capotrache? Esse capotrache ele muda a afinação do seu violão O foco principal dele é mudar a afinação do seu violão É claro que às vezes a pessoa usa pra buscar uma nova sonoridade Uma sonoridade diferente, mais aguda aqui no violão Pra fazer algum solo Ou talvez ela usa pra fugir um pouco de pestana Tem vários jeitos de usar o capotrache Mas a forma assim, mais comum e mais tradicional É pra mudar a afinação do violão Então por exemplo Se aqui ó, sem ele eu tinha um dó Se eu colocar ele na primeira casa Eu vou ter um dó sustenido Então sempre eu vou subir de meio em meio tom, tá bom? Então por exemplo, eu coloquei ele aqui ó Então agora, ele virou minha pestaninha Ele virou minha afinação Então eu subi um tom Eu subi um tom Eu mudei meio tom, na verdade É minha afinação do violão Então agora quando eu faço isso aqui Eu tenho um dó sustenido Mesmo fazendo um desenho de dó Porque a afinação do meu violão mudou por completo Então se eu fizer um ré Eu não tenho mais um ré Eu tenho um desenho de ré Mas eu tô fazendo um ré sustenido Se eu fizer aqui um sol Eu não tenho mais um sol Eu tenho um sol sustenido Então sempre ele vai mudar a afinação Se eu mudar mais uma casa Eu tô mudando um tom Então ao invés de eu mudar meio tom pra cima Eu tô mudando um tom completo pra cima Então aqui eu não tenho mais um dó Eu tenho um ré Aqui eu não tenho mais um ré Eu tenho um mi Aqui eu não tenho mais um sol Eu tenho um lá Então eu tô tocando com outra tonalidade E pra que isso ajuda? Pra que isso importa? Porque isso muda completamente a voz Então por exemplo Se eu for tocar uma música Eu só quero você Que é dó Ré e sol Nesse caso a gente vai tá tocando em ré Lá Ré Mi E lá A gente vai tá tocando essa tonalidade Que como que a gente faria? Ficaria mais fácil pra mim cantar Então quando eu vou subindo Vai ficando mais agudo Então às vezes a música é muito grave Eu coloco o capotrache e vai ajudar Então vai ficar assim ó Todos os dias da minha vida Só quero você ó Eu te amo Te desejo Mais que o ouro Mais que a prata Você viu? Então eu consegui trocar Então por exemplo Ah mas ficou muito agudo agora Eu posso voltar mais uma casa Que eu volto mais meio tom Então de vez eu tá fazendo ré Eu vou tá fazendo aqui O dó sustenido Então eu voltei Aqui o ré sustenido Aqui o sol sustenido Então eu posso cantar ó Você viu? Então você pode ir mesclando Você pode se encontrar Se você é Às vezes tem uma voz mais aguda Às vezes mais pra cá Pra você vai ficar melhor Às vezes até na quarta casa Você vai pondo E você vai se encaixando certinho Às vezes você que tem uma voz mais grave Às vezes você nem vai precisar Do capotrache Mas uma hora ou outra Você sempre vai precisar Pra tocar pra alguém e tudo mais Por isso é bom você ter esse acessório Mas o foco principal dele É sempre você alterar a afinação Do seu violão O que você pode fazer também É fugir da pestana Por exemplo Se eu tenho uma pestana aqui Se eu fizer aqui ó Pode-se considerar Que eu tenho um fá menor Entendeu? Ou aqui ó Um fá Um fá maior Entendeu? Então É... Eu fujo da pestana Entre aspas Eu posso fugir aqui Se eu quiser Então dá certo Ou se eu quiser buscar uma sonoridade diferente Às vezes eu vou fazer um solo aqui Então eu vou começar por aqui Pra fazer diferente Aí eu faço Entendeu? Então você pode fazer um solinho diferente Com uma sonoridade diferente De vez fazer aqui ó Você faz... Você faz em outro lugar Pra ficar mais legal Então dá pra fazer tudo isso O capotrache ele é muito útil Pra solo Pra mudar a afinação Pra você fugir da pestana É uma peça muito importante Pra você ter aí na tua bolsa Na sua malinha Na sua capa Pra você sempre carregar com você Porque eu tenho certeza Que em algum momento Você vai utilizar Tá bom? Não esqueça de garantir o seu Numa super promoção Da nossa loja Da Groove Eu tenho certeza Que você vai gostar Tá joia? E também Não se esqueça De se inscrever no meu canal E também garantir O meu curso Passo a passo Do Violão Gospel Eu tenho certeza Que você vai amar Tá joia? Uma semana abençoada Pra você Pra sua família Conte sempre comigo E tamo junto E tchau tchau